Olá pessoas, agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem gravar com mais qualidade através do Adobe Audition 1.5 abrindo uma sessão, ok? O que é abrir uma sessão? Quando você vai começar a gravar na Adobe Audition, você vai abrir uma sessão. É como se você estivesse abrindo um tempo no estúdio, ou seja, no estúdio do Adobe Audition. Então, você pode escolher em quantos hertz você quer fazer aquela gravação, ou seja, qual é o limite da qualidade que você quer utilizar, que o programa pode te oferecer. Então, é muito fácil, é só você vir em File, uma vez que você abre o programa ele está assim, File, e você vai escolher a opção New Session, fazer uma nova sessão. E aí vai aparecer para você a quantidade de hertz que você pode utilizar. A menor com menos qualidade é 6.000. A intermediária que é a que eu uso e que a maioria das músicas são, a faixa quantidade de hertz aí, é de 44.100. Ok? E a com mais qualidade é 192.000 hertz. Quando você coloca, por exemplo, essa opção, você tem ideia, você, né, sabe, já pressupõe que quando você terminar o seu projeto e for salvar, por exemplo, em MP3, o seu projeto, a sua música, ao invés de ser ela ser do tamanho de 3 megabytes, ela pode ser do tamanho de 100 megabytes. Uma música de MP3. Então, vai ser muito, muita qualidade que ela vai ter. Ok? Mas vamos supor que você escolha aqui 64.000 hertz. Dá um ok. Na hora que você gravar, aquela gravação já vai estar dentro dessa faixa aí de hertz. Porém, quando você pega um instrumental, ele provavelmente vai dar em 44. Você vai ter que converter ele para 62. Vou mostrar isso para vocês. Você vai lá em File, vamos supor que você vai pegar o instrumental, né, importe. Aí, você vai escolher o instrumental que você quer. Aqui, ó. Você clica no instrumental, já tem o preview, né? É esse instrumental. Deixa eu voltar aqui. Se eu cancelar, apagar, mostrar uma coisa para vocês que eu esqueci de mostrar. Na hora que você clica na faixa que você quer, vai aparecer a informação do... A informação da faixa de áudio. No caso, aí, nessa parte direita, vocês vão ver que, ó. Essa música, esse instrumental, ele foi gravado em 44.100 hertz. Tem 16 bits. Ok? Então, vamos clicar em Open e escolher ele. Então, o instrumental, 44 hertz. E o meu projeto, a minha sessão, que eu vou gravar em 64 hertz. Então, na hora que eu pegar o instrumental, puxar ele para jogar aqui, na Multitrack, viu? O que o programa vai falar para mim? Olha, esse formato, ele é diferente da sessão que você está abrindo, que você abriu, né? Pressione OK, se você quer fazer uma cópia que se ajuste as ferramentas da sessão que você está abrindo, né? E você clica em OK. O que o programa vai começar a fazer? Vai transformar aquela faixa de instrumental de 41 hertz para 64. Aí, você vai escolher essa semana estéreo e vai escolher a faixa de bits. A melhor sempre é 32 bits, né? Mais qualidade. Então, ele vai converter de 44 para 64 e vai converter também de 16 para 32. Vai se ampliar. Aí, é só aguardar. Enquanto isso, se inscrevam no meu canal, falem que me amem, digitem que vocês me amam, me dão um curtir. Tio. Ah, isso aí. Vamos lá. Vamos, 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 meu filho. Vamos para hoje. Beleza, foi. Agora, vocês podem perceber que essa faixa de instrumental, que antes era 41 hertz, agora é em 64 hertz. Então, vamos fazer uma gravação aqui só de brincadeira mesmo. Para depois eu mostrar para vocês o que vai acontecer. Pronto. Terminei uma gravação. Agora, eu vou salvar, porque aqui já está a voz, já está o instrumental. Só para vocês ouvirem aí. Pronto. Agora, eu vou salvar isso aqui. Vocês vão ver que tamanho que isso vai ficar. Vai em File. Agora, você vai exportar, né? Você vai escolher um lugar no seu PC para poder exportar, salvar. Eu vou escolher lá a minha pasta de imagens. E vou colocar o nome de lá, 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 lá. Olha que eu vou salvar em MP3. Não é Wave, não é nenhum formato. É formato mais simples, MP3. Vamos ver que tamanho que vai ficar isso. Por ser, né, ter mais qualidade, o processo de salvar demora um pouco mais. Por isso que eu não gosto muito de fazer isso, porque eu gosto de tudo. Chapeiro. Vamos lá. Mas, se você quer gravar um CD e tal, aí é bom que você já utilize esses métodos com mais qualidade, né? Cadê? Lá, 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 lá. Ela é MP3, olha aqui. Vamos ver as propriedades dela. Aqui, eu vou botar o botão direito, vir em Propriedades. Olha o tamanho desse arquivo. É uma faixa em MP3. O tamanho dela é 86 megabytes. Quase 100 megabytes. Ou seja, tem muito mais qualidade. Então, essa é a minha dica pra vocês. Uma dica minha aí. E é isso. Tchau, gente. Valeu. Se inscreva. Fui. Beijo. Abraço. Fui. E aí, eu vou botar o botão completo.